Duas mortes na mesma noite no Parque Santa Cruz, em Goiânia. Um motorista por aplicativo aceita uma corrida à noite, quinta-feira, aqui para o Parque Santa Cruz. Tudo normal, várias corridas vêm pra cá, inclusive, aqui na rua SC1, é a rua do Hospital Infantil, do Hospital Estadual Infantil. Só que os passageiros não estavam com crianças, os passageiros eram dois homens. Não havia atitude suspeita, então o motorista por aplicativo tocou a viagem. E aí, o local, o endereço de destino, era bem aqui nesta esquina, na SC1, ali onde tem, inclusive, uma distribuidora de bebidas, uma mercearia, um mini-mercadinho. Quando os homens chegaram aqui, o motorista por aplicativo parou o carro e um deles desceu do veículo. Um outro homem o esperava. Eles não sabem o que eles teriam, né, o que eles negociariam, o que eles conversariam. O motorista por aplicativo fica dentro do carro. Um dos passageiros também não desce. Só um dos passageiros que estava atrás desce. Ele vem e os dois vão começar a conversar. Quando o homem que estava aqui, esperando, saca uma arma de fogo. O passageiro, que havia descido, ainda tenta correr. Mas o homem que estava armado disparou três vezes contra ele. Ele corre e ele cai exatamente aqui. Não consegue nem dobrar a esquina. Do momento em que ele cai, o atirador, de imediato, antes mesmo que o motorista por aplicativo conseguisse sair com o carro, vem, vai na parte de trás do veículo e dispara contra o outro passageiro que havia ficado no carro. O motorista por aplicativo, desesperado, consegue sair com o veículo. Ele sai aqui subindo sentido a SC1, subindo sentido a região ali da BR-153. Até que ele consegue, um quilômetro depois, rodando, chegar num posto de combustível ali no Jardim da Luz. E o motorista por aplicativo consegue pedir ajuda. Lá, ele consegue essa ajuda, a polícia é acionada, o corpo de bombeiros é acionado. E quando eles chegam, o passageiro, que estava no banco de trás, que havia também levado disparos de arma de fogo, é encontrado morto. A polícia inicia uma investigação. O motorista por aplicativo nada sofreu. Nenhum dos disparos pegou nele. Os disparos foram certeiros nos dois passageiros. No que estava do lado de fora e caiu bem aqui na esquina. E no outro que estava dentro do carro e que também foi atingido e morreu. A polícia inicia uma investigação. Já de imediato, o levantamento preliminar da polícia militar aponta que os dois passageiros têm passagens pela polícia. O crime pode ser relacionado aí à disputa de grupos criminosos. Disputa do tráfico de drogas. Câmera de segurança, ali da distribuidora, olha só. Douglas Felipe vai vir aqui comigo. Tem uma de cá e aquela de lá. Aquela ali, ó. Registrou tudo. O caso agora é investigado na DIH, na Delegacia de Investigação de Homicídios, pelo delegado Marcos Cardoso. O envolvimento desses dois homens com passagens pela polícia já é um indicativo. As imagens do circuito de segurança vão tentar aí ajudar a apontar quem fez isso. Descobrir-se a autoria e a motivação do crime. Descobrir-se a autoria e a motivação do crime.